Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo e Aprendendo Bom gente, a gente está aqui em família, estamos dando um passeio aqui Aproveitando um pouco Esse é meu filho, livre, leve e solto gente, solteiríssimo Esse é meu gerro E aí galera, estamos juntos Vamos nessa gente Estação B12, estamos juntos É o dono da lancha aqui que está acompanhando a gente Estamos juntos galera Olá, tudo bem? Boa tarde A turma aqui, vamos pular na água aí gente Vamos ver aqui o que vai dar aqui Você falou que ia pular tio Eu vou pular Muito louco Meu netinho que dá O pai vai pular, pula, vai pular antes Espera o pai pular, daí você pula, tá bom? Está certo Pula na água O rapaz está lá colocando a âncora, a gente vai ancorar aqui Deixa o pai pular, daí você pula Um mergulho aqui Pessoal, hoje está meio quieto gente, acho que está faltando gole Está faltando gole gente, eles estão tropeçando nos pés O isoporto está cheio Meu Deus do céu Vamos pular ali na frente ou aqui atrás? É atrás É atrás que fica mais fácil para vocês subirem Espera filho Anda para pular já O que vai acontecer? Dá para pular? Pula na boia É porque a escada quebrou a escada Então fica mais difícil o acesso para ir para cá Daí eu vou levantar aqui A parte está estragando aqui A parte do pescoço Está aqui fora Daí eu vou levantar aqui um pouco Estamos louqueando Olha lá a boia Tem uma boia lá Tem uma boia para pegar os jantes do céu Tá bom aí? Tá Nossa, agora vai fazer o jeito É, ele não tem jeito Mas ele sim Olha o chão aqui Meu Deus do céu Que noiteira Para cá Mais para cá A máscara A máscara, gente Pode pegar Meu Deus do céu Gente, eu não vou encarar essa não Nem eu Deve estar um dobrinho Nossa, mas é muito massa aqui, gente Vamos dar mais um tempinho Rapaz ali, gente boa Juntou ali para nós Eu esqueci o nome do rapaz aí, gente Vocês me conhecem, vocês sabem Luiz, Luiz Luiz da B12 Meu nome é Luiz Da B12 Da B12 não, acho que agora É B12 ou é, Luiz? É, Estação B12 É, Estação B12 É, Estação B12 É dono da lanche aqui Da Estação B12 Quando vocês vieram para cá, ó Não deixem procurar ele Olha, um rapaz, gente boa Demais, viu? Show de bola Show de bola Show de bola, gente fina para caramba E eu estou passando aqui, gente Maior apura Meu câmera eu vou estar junto Mas olha, gente, é demais, é demais mesmo É muito gostoso Mas olha, tem boas mesmo Legal mesmo Olha que é um ventinho Gente, a gente está acordando, gente Mas é show de bola Olha, a fila de encantadas Olha, a gente vai ver Olha, a fila encantada A gente vai passar por ela agora Eu conheço aqui Ela comunicou aqui com nós Que é a fila encantada Tomara que não encante a gente A gente vai passar por ela Para não ficar encantada Mas é, de fila É o meu filhão aqui Olha, vai Olha aí, pessoal Aqui é a famosa Ilha do Mel Encantado 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 Gente, ele está muito bacana Muito legal mesmo Estamos curtindo E aí, gente Não deixe de dar um like Para nós Pelo menos um like Vou ter que ganhar E ativem aí, gente O sininho Para vocês receberem mais vídeos Como esse Comentem aí, gente Se vocês estão gostando Nesse passeio legal Que a gente está mostrando para vocês E também, pessoal Eu vou colocar Vou deixar embaixo O canal do nosso amigo aqui O Luiz Que é o dono da lancha Para vocês seguirem aí O canal dele também Beleza? Vamos se ajuntar aí, gente Beleza? Um ajuda o outro Um ajuda o outro, né? Que nem diz, né? As duas mãos, né? Juntas Como é que é o de dados? Ih, pessoal Uma mão lava a outra Uma mão lava a outra E as duas lavas o pé Ei, ah É nóis Mas é assim mesmo Antes, vamos lá Da Guia Cristalina E para poder parar A gente vai A gente vai até lá Encantado Que é o vilarejo Mas aí Vamos pôr de tempo Até aquele morro Mas aí Ali que é o limoê Uma outra Aham Tudo bom Olha aí Ih, rua É nóis Que doai Aquela hora Que nós fomos de jet Daí nós fomos lá Olha aqui, filho Lá que nós fomos de jet E aí É, nós fomos lá De jet Daí nós viemos Deu um balão Tiremos umas fotos E voltei Para o lado de morto Olha lá Olha aquela prainha Que legal ali Aham Atrás Que você Aqui Olha lá Que legal Bem paradinha Bem paradinha Tirei Show de bola Show de bola Show de bola Que dia Sozinho Que dia Olha lá Que boa Miniprainha Só Só, né Só Nossa, que lindo Olha aí ó, tá lá a Ilha do Mel, olha aí ó, vamos dar um palão, um palão groulo. Nesta feira tem de fervo, hoje não seja, vai ter fervo na Ilha do Mel, tá aí? Olha aí, estamos aí, uma água mais transparente, vamos ver, uma laranjeira ali, vamos ver como que vai estar aqui. Olha aí, show de bola, água cristalina pra cacete. Estamos aí ó. Ilha da Galeta, Galeta, Galeta. Bom gente, aqui finalizo esse vídeo, né, improvisado. Espero que vocês gostem, né, e é isso aí gente, é vivendo e aprendendo, beleza? Até mais!